Chau meus amigos, visitando aqui novamente meu amigo Adail da Granje S Lima Hoje bem mais alegre, bem mais feliz, as matrizinhas já bem amojadinhas Né meu amigo Adail, tudo bem? Graças a Deus meu amigo, tudo bem Realmente os fernizinhos estão bem amojadinhos aí, estão bem próximos aí de lá Primeiramente agradeço a Deus por essa oportunidade de estar te visitando novamente E te parabenizar, ainda ontem eu estava olhando um vídeo teu Dos meus primeiros vídeos que eu gravei aqui, Adail Justamente de um dia ou foi outro dia do parto da matriz que eu filmei Tive a satisfação, a alegria, estava olhando ontem, está com mais de 7 milhões de visualizações Parabéns viu? Coisa boa né meu amigo, graças a Deus, graças a Deus, muito bom viu Eu acho que eu lembro desse vídeo aí, a gente gravou da matriz pariana aí, acho que eu lembro Exatamente, você pegou o leitãozinho assim na mão Aí colocou essa matriz, nem se mexia, bem dócilzinha E foi lá, a gente divulgou, está lá Hoje já está com mais de 7 milhões de visualizações Parabéns aí pelo seu manejo, pelo seu carinho que você tem com os animais E o povo gosta dos teus conteúdos Maravilha, graças a Deus pessoal, é nóis viu Aqui do lado vamos mostrar para vocês outra Pietran P.O. também, a mojada também do Pietran P.O. né Adail? É, essa é a linhagem P.O. é Dalmatelite né, o Dalmatelite genética aí da Granja Peru Perfeito E foi duas fêmeas aí cobertas no mesmo tempo, tá todas as duas aí bem próximo do parco né Perfeito Duas Dalmatelite cobertas com um Dalmatelite Vou mostrar aqui para a galera ver aqui como é que está o reprodutor do nosso amigo Adail da Granja S. Lima Olha aí meu amigo, como é que está essa máquina de fazer leitão Aqui é qualidade meu filho, é no meu amigo Adail da Granja S. Lima O homem cada dia aí buscando mais melhoramento genético, buscando mais qualidade nos seus suínos E aqui meus amigos, você que quer adquirir uma filha do Dalmatelite ou outra genética aqui também ele tem Mas aqui nesse vídeo vamos falar exclusivamente da Pietran P.O. Dalmatelite aí do meu amigo Adail Parabéns Adail, dá top viu Graças a Deus né, a gente está fazendo aí um trabalho mais ou menos direitinho né E está aí, o resultado é isso Está vendo aí, mas bem, bem, bem bonito né Graças a Deus, bem tratado E é isso, estamos aguardando aí uma leite engada boa Parabéns, sucesso viu Tchau galerinha Visitando meu amigo Adail da Granja S. Lima Curta, comente, compartilhe, deixa a sua sugestão Deixa aí a dica que você quer ouvir aqui no canal da RBC no Youtube Que nós vamos produzir um conteúdo especial para você Olha aí meus amigos, o padrão, a beleza, a qualidade dessa matriz Pietran P.O. Dalmatelite do meu amigo Adail Da Granja S. Lima meus amigos Curta, comente, compartilhe, deixa a sua sugestão Aí no nosso canal da RBC no Youtube galerinha É show Tchau Tchau Tchau